É isso, meus queridos amigos. Bom, tá aqui falando de 500 bilhões. O que que tá acontecendo, hein? Vamos ver a partir de agora aí essa matéria today. Lembrando que eu deixaria a fonte aí pra você no comentário fixado na descrição sempre com o objetivo que você possa realizar uma leitura que diz que é recorde aí 741 bilhões acrescentou mais ou melhor adicionou mais 165 a 500,9, tá? Então vamos ver aqui, né? Ele diz que 741 bilhões de Shiba em movimento parte vendida, mas principalmente apostada. Ainda não entendi muito. Vamos cair dentro desse assunto aí, porque de acordo com dados aí do ETSCAM, tá? Uma carteira anônima transferiu enorme quantidade de Shiba aí, né? Para Binance, 3 horas atrás. Então a gente tá vendo essa cena acontecendo novamente, né? Que é aí a rapaziada jogando a quantidade alta de Shiba Inu para Binance, né? Será que é a rapaziada que vai, né? Despejar na próxima alta? Até porque o Bitcoin, ele se você perceber, tá na região dos 18, né? A gente pode atualizar aqui no CoinMarketCap, a gente pode notar aqui até que tá rolando uma alta aí, né? Se jogou aí, ali para o 19, mas talvez dá uma bela derramada um pouquinho, né? Ainda se joga um pouquinho abaixo, né? Porque a gente tá esperando uma região top. Bom, tá aí, 19,300. Será que o Shiba Inu, na próxima corrida de alta, essa movimentação jogada na Binance vai ser extremamente vendida? A rapaziada vai tirar o seu lucro? Porque quando você trabalha com quantidades, com baleias dessa magnitude ou de magnitude maior, uma corridinha de 30% de alta já é o suficiente aí, 20% de alta já é o suficiente para você ver belos resultados aí em sua carteira, não é isso? Então tá aí, fez essa transferência para Binance. Pode ser, né, que numa altazinha, né? Quando o Bitcoin tentar se jogar na região lá do 23 ou do 24, novamente, pode ser aí que essa carteira despeja, né? Faz aí um despejo, vende, né? Ou pode ser que algo está preste a acontecer, né? Existe também essa possibilidade. Bom, tá aí, 165 bilhões de Shiba movidos para serem vendidos. Aqui fala que moviu para a venda, de fato, né? Dados colhidos do ETSCAM mostra que há mais de 3 horas atrás, no momento, logicamente, dessa matéria, uma carteira misteriosa aí, transferiu um total de 164 para 165 ali, arredondando moedas aí, Shiba Inu, não é isso? Para uma carteira que provou pertencer Binance. Tá aí, Binance 14, obviamente, para vender esse estoque. Aí ele fala que o óbvio é para vender, mas será que é para vender mesmo, né? Fica aí, né? No entanto, da escrita, essa carteira contém zero Shiba, tá? Antes disso, nos últimos 12 dias, essa baleia tinha mais de uma dúzia de transações que enviaram cerca de 100 bilhões aí, Shiba. Hoje essa baleia vendeu tudo, o seu esconderijo Shiba, que ele tinha reunido recentemente e tudo mais. E tá aí, em total, era basicamente aí quase 2 milhões de dólares, né? Valores altos. Aqui ele tangencia, né? 576 bilhões de Shiba enviados para piscinas, né? Diz a informação. Duas outras transações captadas no ETSCAM, mostra que nas últimas 14 horas, um impressionante aí, Shiba Inu de 576 bilhões, né? Foram movidos. Bom, aqui ele tangencia 76 moedas foram apostadas na Bolsa Unicórnio, né? Segundo aqui o tradutor aqui, né? Uma soma de, vamos arredondar também, né? 500 aí, bilhões de tokens Shiba no valor de 6 milhões de dólares. Também foi apostada. Tá aí a informação inteira, porque de acordo com dados do site de rastreamento, aí, onde passa o portal de queima, né? Atualmente, um total de, vamos ver aqui, 30 trilhões. É isso, né? Já foram aplicados em várias piscinas, enquanto 410, né? 410 trilhões Shiba foram removidos aí de circulação. Tá aí, né? Aqui, novamente, 559 trilhões moedas Shiba estão aí na, significa a oferta circulante que está andando por aí, né? Não é isso? Enfim, permanece, né? Usou ali o verbo permanecer. É interessante. Vamos ficar de olho, né? Shiba Inu aí tem tudo para fazer um ano legal. E, né? Eu acho que você pode ficar tranquilo, até porque Shiba Inu vem segurando bem. À medida que as outras cripto também vem se segurando legal, né? A região mais top que vimos em relação a Shiba aí foi quando ganhou mais um zero, né? Mas essa região provavelmente vai ser difícil se alcançada de novo, já que é uma região milagrosa, basicamente, para Shiba Inu. Bora lá, finalizar aqui, mandando um abraço para os senhores, né? E é isso, hoje foi um feriado bastante de paz para todos nós. E desejo um bom descanso para todos vocês aí, tá? Tem um amigo aqui pedindo um salve. Vamos ver? Essa aí eu não vou cair não, rapaz. Game. Tamo junto aqui, ó. Seu comentário é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis. Um abraço e fui.